Música Hoje, dia 19 de fevereiro, dia do Santo Profeta e Papa Pedro II. Ainda santos no mundo, escolhe Deus para esse fim, como nos revela São Paulo, os simples e os fracos para confundir os sábios e os fortes no parecer do mundo, para que nenhum mortal se glorie em face de Deus. 1 Coríntios 1, do 27 ao 30 É o caso de Bento da Conceição, que nasceu no dia 19 de fevereiro de 1935, em Rio do Meio, município de Camboriú, Santa Catarina. De origem humilde, filho de Gregório e Ana Petronilha da Conceição. Ficou órfão de pai com apenas dois anos, onde teve uma vida de pobreza e dificuldades, com seus oito irmãos, sendo ele o caçula da família. Sua mãe era parteira, mas não cobrava ninguém pelo serviço prestado. Sempre muito caridosa e honesta, deixou o exemplo aos filhos de humildade e desapego dos bens materiais, ficando assim a família numerosa numa total pobreza. Bento saiu de casa aos 16 anos, para seguir carreira de músico. Com muito empenho e trabalho, conseguiu gravar três LPs, na época disco de vinil. Chegando aos 25 anos, casou-se com o Adiris de Almeida, com quem teve dez filhos, sendo esses educados, acima de tudo, no respeito pelas coisas sagradas. Logo no começo de vida, morreu o segundo filho, ficando então nove filhos. Cada filho que nascia, Bento, por sua tão grande fé e gratidão a Deus, levava em Aparecida do Norte, para agradecer a Senhora Aparecida, ou em São Leopoldo, em quem tinha muita fé no padre João Batista Rois. Era extremamente feliz quando nascia um filho, pois sempre amou muito as crianças. Também tinha muito amor aos seus irmãos, e os visitava assiduamente. Em 1965, deixou Itajaí e foi com sua família morar em Joinville. Lá, trabalhava como músico de conjunto e radialista. Aos poucos, porém, Nosso Senhor foi lhe cortando também essas alegrias. Em 1972, quando Bento ia tocar o baile, ouviu uma voz lhe chamando com autoridade, dizendo, Bento, Bento, vem cá. Tirando-o do meio daquele povo, lhe mostrou o inferno, onde vão todos que vivem na vida mundana e adúltera. Sabendo quem era, Bento confessou humildemente que era um pecador. Foi então lavado por três vezes com uma água vinda do céu. Bento aceitou o chamado e, com o tempo, cumpriu a promessa de pregar o Evangelho. Então, Jesus disse que não lhe seria feito sangue, mas seria muito caluniado, desprezado e humilhado por muitos. Daí em diante, começou o seu martírio psicológico. Achavam que estava louco por dizer que falava com Jesus. Sua maior tristeza foi ser desprezado por alguns parentes, amigos e até pelos próprios membros da Igreja Católica, por quem tanto lutava e guiava a todos para a única Igreja deixada por Cristo, cuidando e zelando pela Casa de Deus, no respeito e obediência às leis divinas. Sua casa era sempre cheia de pobres e doentes que procuravam ajuda e remédio para suas dores, pois Deus também lhe concedeu o dom da cura. Em 1990, foi enviado por Jesus à Praia de Itacoaras, Balneário Camboriú, para ficar definitivamente pregando o Evangelho àquele povo que estava se distanciando para o Protestantismo. Em 1992, indo com seu filho apanhar umas orquídeas à mata, enquanto descansava debaixo de uma pequena árvore, ali encontrou a palavra Deus, e assim lhe foi dito, Agora tudo o que fizeres terá a minha assinatura, para que saibam e não duvidem de que é comigo que estás falando. Daí em diante, começou a viajar com a família, ensinando o povo o caminho certo para chegar a Deus. Foram feitas também muitas conferências, onde o povo, sedento em busca da verdade, ali encontrava a verdadeira vontade de Deus. No dia 10 de novembro de 1994, recebeu a primeira mensagem de Jesus, que lhe disse, De agora em diante, escreverás todos os dias. Recebeu mais de 4 mil mensagens celestiais, de Jesus, Maria, os anjos e os santos. Em 1993, construiu, com muito sacrifício e esforço, juntamente com seus filhos, a primeira capela em honra a São Pedro. Mas tendo acabado a construção, com a igreja já pronta, o clero da cidade assumiu a direção, mandando-o sair da igreja, se continuasse a dar ouvido às mensagens que vinha recebendo. Sendo assim, teve que sair da igreja que ele mesmo edificou, para não lhes obedecer a Deus. Pois assim diz São Pedro, Antes obedecer a Deus que aos homens. Atos 5, 29 Por muito tempo, teve que rezar em casa só com a família, pois nesse período, os que o acompanhavam, também o abandonaram. E esses que o abandonaram, por não ter mais quem os guiasse, também abandonaram a igreja católica. Em 2001, recebeu em sua capela, pintada pelos anjos, a face de Jesus. Esta foi comprovada ser uma pintura feita de dentro para fora. Não feita por mão humana. Foi atestada pelo Dr. José Humberto Cardoso Rezende, médico cirurgião, anatomista, presidente da Associação Santo Sudário de Jesus. Em 2005, estando numa missão no Canadá, lá recebeu o título de Pedro II, por mensagem de João Paulo II. Foi nesta ocasião que o padre Rômulo Cândido de Souza teve dúvidas e pediu para o profeta perguntar a Jesus o significado. Foi então que Jesus respondeu apenas, conclave. Daí então, o padre Rômulo entendeu que o primeiro papa, Pedro I, foi eleito sem conclave. Assim seria o Pedro II, sem conclave, sem estudo, um homem simples do povo, mas que seria obediente e fiel, até a morte. Em 24 de dezembro de 2005, foi inaugurada a segunda igreja em honra a Deus Pai, sendo doado o terreno pelo padre José Fernandes Oliveira de Portugal. Nesta igreja, o acompanharam o padre Rômulo Cândido de Souza e o padre Tobias Negri. Em suas palestras, Bento criticava a indecência nas vestes, o mau comportamento dentro da igreja, e incentivava a amar a Deus acima de tudo e a ajudar os mais necessitados. pedia sempre que respeitassem ao máximo as coisas divinas e perdoassem os que nos perseguem. Grande defensor da fé católica, tinha como devoção a Sagrada Família e o Santo Padre João Batista Rois. Em março de 2017, descobriu sua doença, câncer no estômago. Daí em diante, apenas um mês antes da morte, ele ficou como num retiro em seu quarto, silencioso, numa verdadeira mansidão e aceitação da vontade de Deus. Suportava os sofrimentos com serenidade e paciência admiráveis. Em princípio de abril, começou a piorar notavelmente. Pediu que alguém ficasse com ele durante a noite. Os netos, de dois em dois, encarregaram-se desta obra de caridade, revezando-se uns aos outros. Estava sempre rodeado por sua esposa, seus filhos, netos, bisnetos e noras. Ele dizia, Jesus me prometeu um presente de Páscoa. Estou esperando. O mais belo dia da sua vida não devia ser motivo de lágrimas. Entregou tranquilamente o seu espírito ao Senhor às seis horas da manhã, do dia 27 de abril de 2017, no tempo pascal, como Jesus havia prometido. Tinha 82 anos, sendo 45, dedicado fielmente ao serviço de Deus. Cheio de dias e de merecimentos, dotado do dom da profecia e dos milagres, que ainda depois da sua morte continuaram. Suas últimas palavras foram, Sou o porta-voz de Deus. Hoje podemos visitar o seu túmulo, embaixo do altar da igreja que ele mesmo edificou, juntamente com o padre Rômulo de Souza, o qual lhe deu durante dez anos sua grande colaboração para guiar o pequeno rebanho de Deus. O seu lema de vida sempre foi Amar e perdoar. Pai misericordioso, que inspirastes ao profeta e Papa Pedro II a um tão grande amor e respeito pelas coisas sagradas. Inspirai também a nós uma fé verdadeira a tudo que nos ensinou, para que um dia possamos estar juntos na glória de Deus Pai. Amém. Santo Papa Pedro II, rogai por nós.